We sip in juice for life Plus Eu tenho grife no meu pé, na cueca e no boné Meu verso sempre esquenta um salveje na casera Ela faz tudo que nós quer, eu compro tudo que ela quer Uma glock de tática te ensina a dançar balé Gosto da barca do Noé, peixe, onça e jacaré Na proteção muitas share, uma trinta no tripé Meus manos são o chaminé, papai não é o votar de ré Na 216 nós faz dinheiro até quando quer Eu e cacho, contando money dentro de um money crack O meu bolso só tá engordando, meu dinheiro é do Big Mac Eu tô junto com o meu esfaço, fumando um balão da brava E nossas roupas são de marca, contando dinheiro no faça Carregando todas as armas, invejoso peraí Eu não sei quem é você, eu tô com o pentão de cem Eu faço o alemão correr, se tu quiser carro nós tem Puta trajada de baumé, seus amigos não são ninguém Vive esse crime desde cedo, tropa da letra perto dele Deixa eu te contar o segredo, eu vim pra ser o primeiro Plantação igual fazendeiro, queima essa grama só com osqueiro Eu tenho um Gucci na taça, no pescoço cordão de ouro No pescoço, bitch, dois fininhos de prata Quando eu passo, bitch, os canas já enquadram Tô na praça, fumando um brotar da norte Tô com meus princete, tô com a polo da la coche Fumando da brava, bitch que me deixa forte Fodendo a vadia, mano, ela me deixa forte Essa polo da na, você sabe, bitch, tô cortando fend, bitch Tudo pra minha bitch, tudo pra minha bitch, bitch Tô fazendo grana só de trap, só vadia Tô fazendo grana só de plug, bitch Tô empilhando racks com minha vagabunda Tô fazendo sex com minha vagabunda Tô fazendo grana só de plug, bitch, tô com a polo da na, você sabe, blá Baaaa, 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 baaa, baaaa Tô com mano, usa a brava, bitch, me deixa forte Fodendo a vadia, mano, ela me deixa forte Fodendo a vadia, mano, ela me deixa forte Aie